Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao Vivaço, meio de 15. E bem-vindos a mais um SBT e Você. Quinta-feira, dia de mundo pet por aqui. Eu já estou esperando desde já a foto do seu bichinho de estimação. Anota nosso WhatsApp aqui, você pode participar todos os dias através dele, não só de quinta-feira, pode participar das receitas e tudo mais, tá bom? Manda a foto dele aqui embaixo que eu quero conhecer. Hoje também tem a nossa série Animais e a sua importância na natureza. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o cachorro do mato. E hoje também tem real ou farsa, vamos desvendar um vídeo da internet e um bate-papo bem bacana sobre os cabelos grisalhos. Tá afim de parar de tingir? Como é que a gente faz isso aí e continua linda, maravilhosa, né? E pra começar um belo programa, tem TBT pra você nas redes sociais e aqui também. A gente vai rever agora uma matéria sobre o ensaio fotográfico Newborn. Foi gravada em 2019. O ensaio Newborn, nós trabalhamos com recém-nascido. Recém-nascido, ele tem a imunidade ainda imatura. Então, nós precisamos seguir alguns protocolos. Primeiro, o ambiente é todo esterilizado. A temperatura do ambiente precisa ser entre 26 e 30 graus, que tem que imitar o útero materno. Nós precisamos, além desse ambiente aquecido, nós precisamos também de umidade, né? Ainda mais que a gente tá vivendo um tempo muito seco. Esterilizado o ambiente. Então, a gente não pode entrar no estúdio com sapato. As mãos que tocam o bebê são, a todo momento, limpas com álcool gel. O meu equipamento fotográfico, eu esterilizo ele, porque eu, todo momento, eu tô trocando, né? A mão vai pro equipamento e vai pro bebê. Tem a ajuda de um assistente, porque nós precisamos garantir a segurança desse bebê também. Além da higiene, a gente tem que seguir protocolos de segurança. A mãe é um elemento muito importante. A mãe, por exemplo, eu trabalho com a mãe o tempo todo comigo, próximo. Por quê? Ela precisa amamentar o bebê. Porque o bebê não precisa, ele não sente só fome, ele sente sede. O leite materno é uma fonte pra ele de alimentação e pra ele sanar a sede dele. É um filho dela, é um pedaço dela, que tá ali, muito pequeno, recente. Então, ela tem que estar lá pra acompanhar também. Eu decidi fazer as fotos de Borne, assim, em questão de lembranças, né? Eu e minha esposa, a gente gosta muito de revelar fotos. Pra um dia de amanhã mostrar pra criança, mas questão de lembrança mesmo. A minha participação é 100% aqui do lado dela. A Lívia me deixa muito tranquila, assim, para sempre que necessário. A nenê quer mamar, a gente para. Um ensaio que demora bastante, até mesmo por conta dela, né? Agora, a questão da ansiedade das fotos... É complicado. Eu tiro, eu fico assim, olhando. Ela vai me mandar hoje, ela vai me mandar hoje uma, um tratamento, como que tá. A ansiedade tá milhão, assim. Sempre que tem alguma novidade, ela já me manda pra gente comemorar. E aí a mãe chora, né? Aí a escolha de fotos é... Eu faço uma edição. Então, a gente tem que levar em conta o foco, nós temos que levar em conta a iluminação, a composição. E depois que feito isso, essa edição, foto por foto, existe um tratamento de pele, porque os bebês, a gente chama muitas vezes da bicada da coruja, né? Então, eles têm aquelas manchinhas vermelhinhas. O bebê escama nos primeiros dias a pelezinha. Quando ele escama a pelezinha, a gente precisa fazer aquela limpezinha. Então, a gente amplia bastante a imagem, tira tudo e faz aquele tratamento de pele de bebê mesmo, pra deixar como se fosse uma modelo profissional, né? E é uma coisa, gente, é pra vida toda, né? Eu tenho fotos do meu filho de newborn, e assim, é muito gostoso, prazeroso você mostrar pro teu filho. É uma coisa que ele não vai lembrar, lógico. Mas ele vê, nossa, mamãe, eu nesse balde. Puxa, que coisa interessante, né? Esse aí foi o nosso TBT de hoje, ó. Eu vou postar depois lá no meu Instagram também uma foto bem legal de TBT. Corre lá, começa a me seguir, arroba Mirafelizola, ok? E hoje é dia de real ou farsa, vem aqui comigo, vamos testar um vídeo da internet pra ver se ele funciona mesmo. O de hoje é super útil. É de uma utilidade. Água com canela, você coloca... o dedo... e ele não molha? Será? Dá certo? Mesmo não tendo utilidade nenhuma, meu amigo, nenhuma, nenhuma. Pra que você vai querer pôr o dedo na canela? Não, não, né? Não. Ah, aliás, hoje é dia de soprar a canela, né? Dia primeiro. Soprar na porta de casa, depois a gente fala disso, tá bom? No próximo bloco, vamos falar sobre os cabelos grisalhos. Então, não sai daí, eu já volto já. Já estamos de volta e chegou a hora dos prêmios do SPCAP dessa semana. Fica ligadinho, você que mora em Araçatuba, Prudente e região. Ó, no primeiro, segundo e terceiro prêmio, tem 10 mil reais em cada um deles. Agora, no quarto sorteio, são 250 mil reais pra você concorrer. E tem novo valor no Super Giro da Sorte, viu? 20 prêmios de mil e quinhentos reais. Gente, o sorteio acontece dia 4 de setembro, o título custa só 10 reais, baratinho, e cedendo direito de resgate, você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente. Então, corre lá comprar o seu e, ó, torcer bastante, tá bom? Me fala uma coisa, cabelos grisalhos, você que tem cabelinho branco, você já pensou em deixar, em assumir? Pois é, olha só que legal, gente, rolou em São Paulo o primeiro encontro das mulheres grisalhas assumidas e em transição. E tudo surgiu por meio de um grupo criado nas redes sociais. Vamos ver? E a criadora dessa comunidade foi a Daniela, que tá em ligação aqui comigo. Conta um pouquinho pra gente como surgiu essa comunidade lá no Facebook. Olá, tudo bem? Eu criei essa comunidade em 2016 porque eu tava grávida e eu precisava passar pela transição. E não tinha apoio lá em 2016, ninguém falava em deixar o cabelo grisalho. Procurei em vários sites, em várias referências na internet e nada consegui. Aí tive a ideia de criar o grupo lá no Facebook que pra reunir mais meia dúzia de mulheres que tivessem na mesma intenção de passar pela transição pra gente trocar apoio. A comunidade logo cresceu, a minha filha nasceu em abril de 2017, a comunidade foi crescendo e eu fiquei com dó de fechar. E aí hoje nós somos mais de 127 mil mulheres. E recentemente essa comunidade, esse grupo, deu origem a um primeiro encontro de mulheres grisalhas em transição em São Paulo? Como é que foi esse evento? Exatamente. A gente sempre falava isso de encontrar, né? Bem antes da pandemia. Quando começou a pandemia, enfim, os encontros eram virtuais porque não tinham o que fazer e a gente fazia muita live. Eu fiz muito conteúdo pro grupo, né? Pra me conectar com essas mulheres. E aí agora que já saiu vacina, que a pandemia deu uma aliviada, vamos dizer assim, porque acabar, não acabou, mas deu uma aliviada, a gente conseguiu se reunir aqui em São Paulo. Então eu fiquei um ano planejando esse encontro porque eu queria que ele fosse assim um dia transformador na vida dessas mulheres e foi, na minha pelo menos foi. Falar de deixar o cabelo grisalho era uma coisa muito complexa há algum tempo atrás, né? Tomou um pouquinho mais de corpo com a pandemia. Mas o cabelo grisalho sempre representou o fim da vida da mulher, né? Tá velha, tá relaxada, era um absurdo pensar que alguém poderia optar de deixar o cabelo grisalho. E na verdade o cabelo grisalho é só mais uma cor. Como se fosse loiro ou castanho ou preto ou ruivo, só que é grisalho. o objetivo é empoderar essas mulheres pra que elas entendam que elas não precisam estar no padrão de beleza e ser escravas de coisas que elas não gostam de fazer só porque a sociedade assim exige. Eu mesma tive muita vergonha de deixar o meu cabelo grisalho, né? Eu morria de vergonha eu sempre tive muito cabelo branco e precisava desse apoio, né? De me conectar com mulheres que estavam no mesmo propósito pra conseguir vencer a transição. E me livrei daquele retoque de 10 em 10 dias que eu vou pintar com mais. Que recado você poderia deixar pras mulheres que estão nos assistindo ou homens também que às vezes pintam cabelo são escravos dessa indústria da beleza de sempre estar com os cabelos pintados sempre com a cor deles como seria de jovens que recado você pode deixar pra essas pessoas? Eu diria que o importante é você se olhar no esclarecimento e se amar. não tem problema se você tem que pintar o cabelo de semana em semana e se você gosta disso, ok. Mas se você está cansado de se enquadrar nesses padrões só porque a sociedade exige experimenta fazer a transição. Experimenta se olhar no espelho com mais amor e aceitar o cabelo o rosto o corpo exatamente como você é porque afinal de contas todos nós somos únicos e não deveria existir padrão de beleza eu acho que o padrão de beleza realmente deveria ser ser feliz E quem quiser encontrar vocês nas redes sociais como faz? Bom, nós estamos no Facebook chama Grisalhas Assumidas em Transição e esse grupo é só para mulheres nós estamos no Instagram arroba grisate ponto oficial esse é aberto para homens e mulheres e o meu Instagram pessoal é debones ponto Daniela e YouTube também todas as redes aí mas o forte é o nosso grupo de apoio Ótimo muito obrigado adorei conversar com você Daniela mostrar esse encontro de vocês para várias outras mulheres e pessoas que estão nos assistindo muito obrigado pela entrevista eu que agradeço e nós vamos agora organizar já o segundo encontro daqui a pouco a gente conta para vocês aí ótimo quero receber notícias sim beijão combinado um beijo obrigada Regina tchau tchau ai Daniela um beijo grande para você linda maravilhosa é isso aí vou começar a seguir vocês lá viu e ó para conversar sobre esse assunto ninguém melhor do que ele Alex Santana nosso cabeleireiro aqui tudo bom Alex tudo ótimo bem vindo tudo bem graças a Deus você viu que linda que cabelão eu gostei muito que ela apesar desse empoderamento que ela tem ela deixou bem claro se você sente a vontade faça eu acho que o conceito de beleza é exatamente isso hoje a gente tem que fazer aquilo que nos deixa à vontade exatamente eu estou provando isso é ela e gente o Alex ele que cuida do meu cabelo e eu também tenho o cabelo eu acho que praticamente inteiro já branco né Alex foi mais de 80% os 80% isso que eu ia falar do meu cabelo é branco eu ainda não assumi isso ainda não não sei como fazer é o que a Daniela falou ainda prefiro morena então ótimo agora se eu quiser fazer uma transição ou quem está nos assistindo Alex existe uma forma correta de se fazer de vou parar de tingir e aí simplesmente deixa crescer é é porque assim transição para cabelos brancos a gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes as pessoas acreditam ah eu vou descolorir até ficar branco você vai ficar com cabelo péssimo em estrutura porque você vai descolorir o cabelo você vai chegar ele a um ponto judiado do fio a um ponto que nunca vai conseguir chegar na cor real do grisalho porque antes de ficar branco nós ficamos grisalhos em alguns pontos e é personalidade é uma identidade por exemplo meu cabelo ele é todo grisalho nas laterais só que eu tenho uma única mecha na frente que ela não clareia eu sonho que ela clareie e ela não clareia de jeito algum então eu tenho aqui na frente tem uma mecha aquela mais escura mas isso também torna-se a minha personalidade quando ele está maior que eu escovo ele fica dá uma personalidade sobre o meu cabelo nenhum cabelo grisalho vai ser igual ao outro porque ele vai clareando em alguns pontos e por que você deixou o Alex? você trabalha com cabelo? eu trabalho com cor eu brincava com cor eu pintava muito meu cabelo tudo que sobrava às vezes eu não passava e eu deixei um dia eu cansei porque eu falei ah eu vou cortar e eu amei a cor do meu cabelo e como eu sou louro o meu cabelo ficou um acinzentado muito fácil só que é o contrário de que todo mundo pensa que é só deixar e acabou não tem muito cuidado porque o cabelo branco em si ele falta melanina e ele é um fio muito mais grosso mais poroso ele requer muita hidratação extremamente hidratado tem que estar extremamente hidratado hoje as colorações elas já tem de fazer essa fonte de tratamento devolvendo a melanina para o fio e aí no caso a gente optou as pessoas acham que é simplesmente deixar mas não essa transição é uma parte que requer muito mais esforço muito mais aguentar aguentar muita força de vontade mesmo é muito difícil porque aí você vai ficar com uma faixa do cabelo brisalho a faixa do cabelo natural o desbotamento do tinto e a cor natural do cabelo eu vou chamar o whatsapp e na sequência eu quero que você me fale se tem alguma coisa que a gente pode fazer nessa fase para dar uma amenizada porque eu acho que é isso que assusta quem mandou para a gente o recadinho que eu sempre falo do cabelo dela linda, maravilhosa é a Mari de Presidente Prudente olá Mira, boa tarde olha o meu grisalho acho lindo e adoro lindo e aí Alex olha que graça ela já está até mais que o grisalho já está branquinho mesmo está branquinho lindo, lindo, lindo uma graça é lindíssimo e você pode ver que ela soube compor ela jogou uma maquiagem forte um batom que chama mais atenção isso daí deixa com que uma pessoa se a pessoa não cuidar de um bom corte com o cabelo branco ela vai ficar ela realmente vai envelhecer muito eu pego como clássico a cliente que começa a me falar a cena da Meryl Streep no filme Diabo Veste Prada quando ela está maravilhosa aquela foi a primeira imagem no cinema que fez com que a mulher de cabelo branco fosse extremamente empoderada porque normalmente ela seria toda de mechas uma coisa assim que é uma coisa que a gente usa isso para construir um personagem e ela vem só que assim o tempo todo ela está maravilhosa até a hora que ela está na cena em casa brigada com o marido sem make aí mostra a real do que é uma pessoa com cabelo branco sem estar produzida tem alguma coisa que a gente possa fazer nessa fase eu fiquei pensando quando eu vi a pauta se eu deixar crescer vai ficar uma faixa muito branca e assim eu vou me odiar eu acho Alex eu vou olhar no espelho e vou falar não quero eu vou voltar tem como pôr sei lá uma faixa um lenço tem ou cortar curto que nem a Mary sim até mais curto do que a Mary sim porque tipo assim você mas o pior que até dá para você cortar você vai ter que aguentar uns quatro dedos o cabelo crescer uns quatro dedos vai ter jeito nesse primeiro processo você pode abusar muito de hoje tem tintas temporárias que é em spray você passa ele em spray a gente passa ele normalzinho já vem até com aplicador você protege você aplica ele fica super legal ou até mesmo dá para você usar lenços fazer compor a composição com lenços tiaras mais abandante que vai tampando até o mínimo de ter pelo menos uns quatro dedos de raiz aí a gente vai partir para o corte que é o pixel que é você aí de casa pode procurar o pixel ele é um corte extremamente curto uma referência seria a Sandanenberg se tem esses cortes mais desconectados mais curtinhos porque é mais fácil do que você aguentar a cor as faixas de transição de cor logo já branquinho acabou né a Creisiane mandou mensagem para a gente Alex Olá tudo bem meu amor boa tarde Miri Alex eu tenho 29 anos e o meu cabelo está ficando branco muito rápido é normal tem algum produto específico para cuidar dos cabelos brancos Creis e se te ajuda eu com 22 anos 23 já tinha cabelo branco viu é tem pessoas que até com menos 17 19 anos já está com a cabeça extremamente branca muitas vezes o branco ele vem por uma causa normal que é da idade mas outras vezes já vem pelo hereditário mesmo a gente já traz isso na nossa genética e ele já tem essa perca de melanina muito rápido então não é necessariamente a idade a minha bisa ela tinha 90 anos e ela começou a ter cabelo branco com 90 anos olha isso eu tenho 90 não você com 23 já está assim eu já comecei a ter cabelo branco e foi muito engraçado após um pico muito grande de estresse meu cabelo ficou totalmente branco que coisão é bem legal as vezes você passa por um trauma muito forte e ele reflete o cabelo volta uma prova disso é quem faz quimioterapia as pessoas quando passam por uma quimioterapia as vezes quando o cabelo renasce o cabelo nasce totalmente branco perfeito manda sua pergunta aproveita que estou com o Alex aqui no próximo bloco tem real ou parça não esqueci não o dedinho lá na canela vamos fazer para ver se dá certo tá bom meio dia 38 meio dia 40 a gente está de volta e chegou a hora dos prêmios do saúde cap dessa semana então fica ligadinho você que mora em rio preto e região no primeiro segundo e terceiro prêmio tem 10 mil reais em cada um deles depois no quarto sorteio são 250 mil para você concorrer e tem novidade novo valor no super giro da sorte 20 prêmios de 1.500 reais gente o sorteio acontece dia 4 de setembro o título custa só 10 reais e cedendo o direito de resgate você ajuda o hospital de amor então corre lá comprar o seu e torcer bastante você aí de casa que mandou o whatsapp vamos ver o seu bichinho de estimação hoje quinta-feira dia de mundo pet pode pôr no ar ah meu Deus o amor da minha vida estúdio pet lovers boa tarde pessoal olha quem ficou ainda mais bonito e cheiroso depois de um banho aqui no estúdio pet lovers quem será quem será será madruguinha madruguinha nosso mascote lindo maravilhoso aqui do sbt voltou muito cheiroso mas muito cheiroso mais cheiroso viu pet lovers mais cheiroso que a equipe inteira aqui do sbt e você viu esse danado olha posa pra foto ainda obrigada meus amores por tanto carinho viu um beijo Eliane de Pereira Barreto mandou boa tarde esse é o Nino nosso amor vamos ver o amorzinho ai que fofura Eliane oi Nino tudo bom meu amor ai pelinho do nariz gente que fofura muito fofo um beijo Eliane Beca esta é a nossa aurora mira vamos conhecer a aurora ai Beca do céu um bebê um bebê de orelhinha de pé um beijo pra vocês Chirulene a Julinha é a Bila a Julinha é a Bila mira a Julinha e a Bila olá as duas olha eu lá no fundo que amor barrigão ai gente do céu que fofura um beijo pra família toda ai que gostoso né muito bom bichinho de estimação é tudo de bom ó gente no mundo pet de hoje nós vamos falar continuar né nossa série sobre a importância dos animais da natureza e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o cachorro do mato é o cachorro do mato de nome científico cerdocion tos é um pequeno canídeo né da América do Sul ele é endêmico da América do Sul não tá ameaçado de extinção é bem considerado como pouco preocupante ele ocorre em todos os biomas brasileiros com exceção da Amazônia Central onde lá quem ocorre é o cachorro vinagre que também é um pequeno canídeo um pouco diferente dele em hábitos e tal né é um animal super oportunista ele se alimenta tipo de invertebrados então insetos, escorpiões, aranhas baratas, centopeias se alimenta de pequenos roedores de cobras, lagartos só que ele também se alimenta de animais atropelados por isso ele frequenta muito rodovias e acaba sendo vítima também de atropelamento a fêmea também demora de 58 a 62 dias né o período de gestação dela igual os cães domésticos é a gente pode considerar ele como um cachorro adulto como eles desmamam com 3 semanas e dão o primeiro cio ali para os 6 a 8 meses de idade com um ano de idade já pode considerar ele como um adulto que é um animal que é muito vitimado por atropelamentos por queimadas né pela própria criação artificial que não deveria acontecer e um outro fator de ameaça grande é que ele compartilha com os cães domésticos as mesmas doenças então a gente tem problemas sérios com essas doenças para essas população populações de animais silvestres também no caso dos cachorros do mato muito bem eu aproveito aqui para fazer um agradecimento ao zoológico aqui de São José do Rio Preto que sempre nos ajuda muito em todas as pautas viu e agora a hora do nosso real ou farsa não esqueci não super útil vai lá pega lá para você fazer junto comigo água com canela pois é quer dizer canela na água não é a canela da perna viu canela em pó o dedo fica sequinho para que né para que para que quiser fazer isso porque é legal porque a gente não tem o que fazer porque aí é um programa de entretenimento a gente está aqui para fazer você dar risada por isso que eu vou você pode fazer experiência com as crianças um copo com água canela em pó gente primeira coisa a canela não molhou não desceu não olha olha que louco Alex vou até caprichar aqui nos cantinhos já estou pensando em selar a maquiagem com canela oh e a canela tem uma energia muito boa né energia da prosperidade energia da atração você viu agora a nova trend do povo passando canela atrás da orelha o povo faz assim ó para ir para a balada fala que daí que daí atrai o namorado aqui não está dando certo não eu já até tomei banho de canela nada até agora vamos lá olha meu dedo meu dedo olha meu dedo oh meu deus Alex vem aqui muito legal muito legal muito legal calma vai devagar vai devagar gente sai sequinho mesmo não é olha isso ó ó nossa ai eu acho que agora começou a afundar é vamos ver se mais uma vez tem que ser uma vez só eu acho pode ser é que ele impermeabiliza é molhou é começou agora começou a molhar meu dedo lá dentro olha lá começou a afundar um pouquinho mas mesmo assim ó molhou só um pouquinho na ponta ó por isso que a gente coloca a canela no caputino ela não coja fica superficial nossa senhora passa eu vou jogar a canela em tudo vou soprar ai vamos soprar a canela ao vivo ai é verdade vamos pôr um pouquinho na mão direita aí como é que é quando essa canela eu soprar a prosperidade aqui irá adentrar ó gente todo dia primeiro foca hein um dois três e no ar condicionado voltou tudo pra nós nossa a minha rinite vai tá ótima mas que venha junto com muita nossa eu adoro o cheiro gente prosperidade nossa eu adoro o cheiro que delícia que delícia né bom demais real ou farsa de hoje é real sim é super real gente faz aí com as crianças é muito engraçada a sensação do dedo impermeabilizado sabe você vê que ele tá na água mas ele não tá molhando é muito legal faz aí depois manda foto pra gente combinado SBT e você volta já já meio dia e cinquenta e um ao vivasso vamos falar de beleza e de bem estar me conta aí qual que é a sua rotina diária de autocuidado a gente quer a gente gosta de se cuidar sempre mas com marcas de qualidade e preço acessível né gente na Melinda você encontra tudo isso tem uma grande variedade de marcas produtos e sempre tem promoção olha que legal frete grátis nas compras acima de 120 reais pra você aproveitar já faz a lista de tudo que você precisa compra de uma só vez aproveitando essa promoção agora online acessando aí da sua casa melinda.com.br melinda beleza é ser feliz muito bem o whatsapp de cachorrinhos lindos maravilhosos fofinhos gostosinhos pelo jeans cheirosos na tela Ruth de prudente oi Ruth tudo bem com você querida boa tarde mira te acho linda maravilhosa muito obrigada este é o Simon com a minha netinha Estela vamos ver oh meu Deus do céu dentro da pia Ruth não acredito ai que fofura muito lindas beijo Ruth Luisa de Buritama boa tarde esse é o nosso filho de quatro patas Todd cuidando do nosso filho Breno um cuida do outro ah não Luisa que foto sensacional ai que amor um beijo lindos lindos agora é a vez da Maria Flor de Jales estas são a Pandora e a Manu com certeza a pequenininha é mais brava olha o tamanho do osso amei Maria um beijo ai muito bom estou conversando aqui com o Alex Santana sobre os cabelos grisários como é que a gente faz essa transição e ele disse que tem que ter paciência viu gente e tiveram vários atores atrizes pessoas famosas que tiveram a paciência e hoje estão assumidas a pandemia ajudou muito as pessoas ficam muito em casa não tinha como ir ao salão e ai fez muito parte dessa transição fez muito parte e ai está em casa está é ai já teve em casa muitas pessoas teve ai já ficou ninguém vai me ver mesmo e ai foi bom vamos lá põe na tela quem que está grisalhona ai ó a querida Fafá de Belém linda maravilhosa olha lá ai ela está bem produzida sim agora vamos ver o natural para você ver não é a mesma coisa não é é é é que ela tem um sorrisão né e está feliz não mas é que assim a cor de cabelo o cabelo branco ele vai ressaltar as manchas e tudo mais tem que ter um cuidado maior ai gente a canela está me dando vontade de espirrar agora ai linda Fafá energia maravilhosa próximo famoso ai nem vou falar nada hein nem vou falar nada então quando a gente olha aquele cabelo esse não é um cabelo grisalho natural ele tem partes grisalhas e você vai perceber que tem uma parte mais amarelado que é descolorido para ficar naquele tom ai tem uma coloração sobreposta danado entendeu então judia muito requer muito mais um cuidado mas hoje as marcas já tem lançado produtos específicos para chegar a esse ponto também tem que ter um auxílio de um profissional que tem descolorido até ficar branco pelo amor de Deus gente vai fazer nada em casa não fica zoado você sabe né ai fica o pintinho amarelinho isso agora olha só a Glória Pires adorei esse corte Alex sim esse corte é lindo 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 gostei a cor também está bonita acho que se eu ficar será que eu vou ficar assim se eu deixar amanhã a gente corta eu não ok Carla Vilhena a próxima aí olha lá o dela está compridão Alex o dela está vendo a transição e você pode perceber que as pontas dela tem um leve toque de lilás sim esse shampoo lilás o shampoo roxo que é o shampoo usado para cabelos louros ele tira esse amarelado do cabelo certo então você que está de cabelo branco em casa tem que ter sempre um shampoo específico desse só tem que tomar cuidado porque senão você fica a vovozinha do algodão doce sabe aquela vovó que a gente vê muito no mercado às vezes ela tem aquele cabelinho parece um algodãozinho doce assim lilás aquele fundo tem umas que chegam a passar a violeta ginsiana é isso que eu ia falar tem umas tão bonitinhas isso mas se você não tomar cuidado mas também tem que cuidar o cabelo branco ele exige muito mais cuidado por conta dele ser mais que fácil de quebrar ele é muito poroso ele requer muito mais hidratação do que um cabelo natural e principalmente do que um cabelo tinto a gente acha que o cabelo branco ele está natural ele está sem tinta ele não é natural porque ele está sem a melanina que faz parte da composição natural do seu cabelo por isso que ele é mais rebelde Alex sim ele é bem mais crescido você pode ver que o fio branco ele tem vida própria quando ele começa ele vai para cima ele é duro ele vem ele esperta pequeno às vezes sei lá ele é mais grosso mais áspero então ele requer mais a finalização do produto mesmo para que ajude ele ficar mais aumentado e para finalizar olha só o gatíssimo Bruno Gagliascio sim que legal você viu como que tem vários pontos é uma identidade o cabelo branco dele fica a sua digital é mais branco em um ponto mais grisalho mais acinzentado em outro isso daí vai ser muito único e cada um vai ter o seu não fica querendo que vai ficar igual ah eu vou ficar igual do Bruno eu vou ficar igual é óbvio né que eu mirei no Bruno Gaglias cai em mim não estou nada expectativa e realidade é isso aí gente é o que tem quem tem está aí a Kika mandou também olá amiga olha que lindo o contorno branco dela eu acho isso muito legal tem três anos que assumiu os grisalhos estou amando tem uma pergunta por que os cabelos brancos ficam mais espetados olha lá que a gente estava falando agora mas assim procura sempre produtos bem hidratantes mesmo para você hidratar este fio porque as vezes a pessoa tem um cabelo mais oleoso porque o cabelo um cabelinho mais fino mas o cabelo não é oleoso o descontrole da oleosidade está no couro cabeludo então a pessoa acaba ressecando demais ainda esse cabelo aí fica mais feio o cabelo dela está super lindo dá para ver daqui que ele tem um toque gostoso só que isso significa também de usar um bom produto cabelo branco requer cuidado sim requer cabelo ele é principalmente corte gente tanto que a maioria das pessoas de cabelo branco acaba assumindo cortes mais curtos porque ele é um fio mais poroso ele é um fio mais grosso e é gostoso porque daí fica fácil de ajeitar também fica mais moderno a Raquel de Jales olha lá isso que você falou olha eu aí com os meus grisalhos assumi eles na pandemia amei olha aí a Raquel olha que legal tamanho legal também de cabelo sim sim dá para brincar mais hein Raquel dá o que? dá para brincar mais esse cabelo dela dá para brincar mais Raquel vai lá no Alex linda Raquel um beijo para você muito obrigada viu Alex obrigada por você ter vindo hoje sempre gostoso conversar contigo muito bom tenho certeza que aquela pessoa que estava na dúvida do que fazer com certeza vai pensar hoje veja como que vai te deixar mais feliz sim o importante é isso o importante é isso não é? estar feliz com você mesmo não importa a cor do seu cabelo como você esteja tem sempre procurar o auxílio de um profissional essas coisas não se acontecem naturalmente a gente estuda muito para chegar a conhecer um fio de cabelo certo então procura um profissional que faça o mesmo e tem bastante gente aí e hoje a internet em si ela já nos rega muito de muita informação nem que seja para você ir no cabeleireiro para ele te ensinar como você fazer o corte o tamanho quanto tempo vai demorar para crescer nem que seja para essa orientação entendeu? sim já ajuda bastante gente fica com Deus nosso tempo acabou um beijo e eu te espero amanhã amanhã tem gastronomira você não vai me deixar sozinha na cozinha tchau e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.